Oi crianças, na nossa aulinha de hoje nós temos uma aula de psicomotricidade e a tia preparou aqui o material que os papais enviaram para cada filho, que é uma garrafinha com tampinha. Então, vocês estarão fazendo em casa também. Vão pegar junto com a mamãe a tampinha e colocar os numerais nas garrafinhas de 1 a 5. E nas tampinhas das garrafinhas, vocês irão desenhar uma bolinha referente a cada número representado. Por exemplo, aqui a tia tem uma bolinha. Então, onde que vai essa tampinha? Vai na garrafinha do número 1. Nós vamos trabalhar quantidade, numerais e motricidade fina também. O movimento da gente estar rosqueando. Nós vamos estar trabalhando a nossa coordenação motora fina. Aqui, nessa garrafinha, qual é o número que tem aqui? É o número 2. Então, nós vamos procurar a tampinha que tem duas bolinha que tem duas bolinhas, que representa a quantidade do número 2. Olha só, aqui tem uma, duas. Então, a tia vai rosquear aqui na garrafinha do número 2. E aqui, a tia tem o número 3. Então, vamos procurar a tampinha que tem três bolinhas. E vamos rosquear. Trabalhando esse movimento de rosquear. E aqui, é o número 4. Então, a tia vai procurar a tampinha que tem quatro bolinhas. Olha só, e vamos fechar a garrafinha. Agora, falta o número 5. Então, nós vamos procurar a tampinha que tem cinco bolinhas. Olha só, vamos contar junto com a tia. Uma, duas, três, quatro e cinco. Então, vamos fechar. Vocês podem estar fazendo com mais numerais, para estar discutindo mais a brincadeira. Então, a tia vai ficar esperando a atividade de vocês, de psicomotricidade. Tá bom? Tchau, crianças! Tchau, crianças! Tchau, crianças!